É hora de dizer um até breve, porque tem artista que a gente não consegue se despedir nunca. Chica Xavier partiu assim deixando uma história bonita, onde aos 88 anos ainda se dedicava à arte de interpretar. Nascida na Bahia, trazia um tempero bom em cada personagem. Como se despedir da sua presença em novelas como Sim, a Moça e Renascer. Eu conheci Chica Xavier nas gravações de Cara e Coroa. E o café da manhã na cama você me traga sempre depois das 10, nunca antes. Isso aqui não é hotel, ninguém toma café na cama. Mas a mesa do café está sempre posta de 8 às 10. Ainda menino, ficava de longe admirando aquela atriz madura, elegante e impressionantemente sempre com um sorriso no rosto. Um dia criei coragem e cheguei bem perto dela. Eu pude sentir o seu perfume e respiração. Ela olhou para mim e, desde então, eu trago comigo essa satisfação meio infantil, mas muito gostosa, de ter falado para Chica o quanto ela era importante para mim. O melhor é que sei que não é só para mim. Como dama da TV e do cinema, Chica Xavier deixou muitos outros fãs órfãos. O câncer de pulmão pode ter levado o seu corpo, mas do trabalho da artista não há quem consiga se despedir. Descanse em paz, Chica.